Transcrição e Legendas Pedro Negri Podias ser, tu estavas sozinho nas condutas quando encontraste A coisinha pode ter-te comido e transformado em ti Ah, isso é um bom argumento Mas eu estou a dizer-te que isso não é verdade Prova-o, diz-me uma coisa embaraçosa sobre ti que só eu saberia Mas porquê que tenho de ser embaraçosa? Para ser extra verdadeira e para a minha diversão Ah, está bem Quando estava super assustado nas condutas Só pensava quantas saudades sentia do meu coelhinho fofinho O que é que disseste? Coelhinho fofinho! Está bem? Eu não sentiria tanto medo se... Se eu estivesse a abraçar Embaraçoso que chegue para ti Espera, talvez tu sejas a coisinha Porque a verdadeira Rita ter-me-ia apoiado Consegui! Enfrentei a minha fobia e capturei o coelho Estou a dizer-lhe que sou grande demais para ser um coelho Isso é exatamente o que uma coisinha coelha monstruosa metamorfa malvada diria Mas agora chegou o momento de eu fazer o que prometi O que é que vai fazer com isso, cóscas? Vou empalhar-te e transformar-te em chinelos É assim que se empalham coisas? Ele não é a coisinha O outro é que é? Não dê ouvidos à Rita Ela é que é a coisinha Estão errados Este continuo freelancer é que é a coisinha E ele está prestes a ser empalhado Eu não sou a coisinha, eu sou um Yeti Continua a divertir com o imparável Yellow Yeti No Disney Channel